Os dinossauros passaram por Orém há 175 milhões de anos e deixaram pegadas gigantescas nas rochas calcárias. O Monumento Natural das Pegadas de Dinossauros de Orém preserva 20 trilhos com o rasto destes animais pré-históricos. Vem conhecer Orém e descobre as pegadas de alguns dos maiores animais que já povoaram o planeta Terra. Orém, a um passo de ti.